A ponte de madeira não resistiu ao peso de um caminhão e desabou. Que perigo, meu Deus do céu! O caminhão tá ali fazendo a travessia meio devagar. Gente, parece... Não, mas aí já tava tragédia anunciada, né? Não tá dando conta de segurar nada essa ponte, a gente tá conseguindo ver daqui. Pronto! Cai é tudo, desaba a ponte, cai o veículo, parece que ficou, foi pendurado. O caminhão ficou pendurado ali na ponte de madeira. O caminhoneiro foi resgatado com vida. De acordo com os moradores, a ponte apresentava problemas na estrutura há meses. Ah, mentira, não acredito, nem parece. Óbvio que parece, né? O caso chega pra gente do município de Goianésia, no Pará. Veja só mais uma vez, é ali, no meio do trajeto, no meio da ponte, que o caminhão acaba caindo, ficando pendurado. O caminhoneiro foi resgatado com vida.